Agora estou em um lugar muito poderoso no nosso planeta, é o lugar de força, chamamos assim, e cada lugar de força tem o seu espírito que protege esse lugar. No xamanismo chamamos esse espírito Ayame, ele é como se fosse o dono do lugar, que cuida do lugar. E aqui, como eu tenho capacidades extra, eu consigo comunicar com os espíritos, eu sei que o Ayame vive na rocha. Quando eu cheguei cá, eu senti a força, o poder nessa rocha. Eu comuniquei com o Ayame e pedi a benção para todos vocês, para tudo que fazem, para seus negócios. E quando vocês conseguem entrar em contato com o Ayame do seu lugar, você vai receber apoio para a realização da sua predestinação para todas as suas atividades. E aparece, eu vou ensinar como entrar em contato com o Ayame e pedi a ajuda.